Fala, galera! Sexta rodada do Campeonato Brasileiro e esse é o bolão coluna do Fla que você tá acostumado a participar. Então, ó, fique ligado, você pode ganhar uma camisa do coluna do Fla na faixa. Se for o primeiro a comentar o placar exato, aqui nos comentários, aqui embaixo no YouTube mesmo, o primeiro a comentar o placar exato e os autores dos gols do Flamengo. Por exemplo, Flamengo 2 a 0 no Atlético Paranaense. Aí você fala, Flamengo 2 a 0, gols de Gabigol e Arrascaeta. E aí, se eles fizeram os gols, o primeiro leva uma camisa de jogo do coluna na faixa. Então, participe, não vacile. O meu palpite pra essa rodada, pelo que eu andei olhando na classificação e você pode acompanhar a classificação aqui do lado, eu estou atrás apenas de Wesley Paulo até essa rodada. Já avisei a ele que agora eu vou passar e o meu palpite é 2 a 1 pro Fla em cima do Atlético Paranaense. Infelizmente, sempre leva esse gol malandro aí desses times, né, com jogadores com nome estranho. Então, vai ser 2 a 1 pro Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Gols de Gabigol, que tá devendo um, já faz tempo, né, que não faz gol. Gabigol vai fazer um e o outro é do Diego Ribas, que vai entrar no segundo tempo e vai deixar o dele também. Então, vou mexer um pouco nos meus palpites pra essa rodada. Gabigol e Diego Ribas. Qual o seu palpite? Deixa aqui embaixo e fique ligado no palpite da galera aqui do Clube do Flá e dos canais parceiros que estão participando também. Eles tocam daqui pra frente. Um abraço. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0, gols de Diego e Gabigol. Flamengo e Atlético Paranaense. 1 a 0, Flamengo. Gabigol. Fala, galera. Meu nome é Felipe. Meu palpite é Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. Gol de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Fala, rapaziada. Final de semana tem jogo do Flamengo dentro de casa, mesmo com o time perdendo a última rodada. Confiança lá em cima. 3 a 0, 2 do Arrascaeta e 1 do Gabigol. Tá certo? Abraço. Fala, galera do canal. Eu aqui mais raiz do que nunca pra dar o meu palpite. Flamengo 2, Atlético Paranaense 1. Gol de Bruno Henrique e Gabigol. Valeu, galera. Fala, galera. Fala, galera do Coluna do Fla. Meu palpite pra Flamengo e Atlético Paranaense é 2 a 1. Um gol do Everton Ribeiro e um gol do Gabigol. Fala, galera. Aqui é o Igor Neves. Vamos aí pra mais uma rodada desse bolão. Eu já larguei a lanterna. Agora é rumo ao topo, alcançar o Simon e o Wesley. E vamos começar cravando esse palpite aqui. Nesse domingo, o Flamengo encara o Atlético e vai ganhar por 2 a 1. Gol de Bruno Henrique e Gabigol. Fala, coleguinha de Coluna do Flamengo. Jogo no sábado, o Flamengo e o Atlético Paranaense vai ser no Maracanã. E o Atlético Paranaense vem numa incrível fase, batendo até grandes times da Libertadores. Por isso mesmo, o Flamengo vai fazer 3 gols. A gente vai ficar com um gol do Gabigol, um gol do Bruno Henrique e um do Diego. Reserva que vai entrar no jogo vai fazer gols. Mas a gente vai tomar dois gols. Então eu vou apostar em 3 a 2. Fala, galera do Coluna do Flamengo. Palpite pra Flamengo e Atlético Paranaense é o seguinte. 2 a 0 Flamengo. Gols de Gabigol e Everton Ribeiro. Fala aí, meus amigos do Coluna do Flamengo do canal. Mengão vai ganhar do Atlético de 3 a 0. Gols aí do Arrascaeta, do Vitinho e do Gabigol. Se isso não marcar, eu desisto. Valeu? Fala, galera. Aqui é o Léo. E pra Flamengo e Atlético Paranaense, aposto aí em 1 a 0 gol do Gabigol. Beleza? Valeu? Fala, galera da Coluna do Flamengo. Meu palpite pra Flamengo e Atlético Paranaense é 2 a 1 Mengão, gols de Diego e Gabriel Barbosa. Beleza? Caso o Atlético jogasse com o time titular, eu apostaria na derrota. Mas como vai o time reserva, o time reserva é bem mais fraco. Espero que o Flamengo ganhe. Vamos lá. Pra cima deles. Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Com o Atlético Paranaense, provavelmente vai com o seu time reserva. Então, por isso, eu já tô um pouquinho mais confiante. E aí, com isso, eu vou apostar num placar mais elástico. Vou apostar nos 3 a 1 pro Flamengo. Eu acho que a gente vai levar gol, óbvio. Não dá pra ficar sem gol. Então, vai ser 3 a 1 pro Flamengo no Maracanã. Galera do Coluna, Flamengo e Atlético Paranaense, domingo, 4 a 0. Dois gols do Bruno Henrique, um gol do Diego e um do Everton Ribeiro. Galera do Coluna, meu nome é Vini Dunga. E o meu palpite pra Flamengo e Atlético Paranaense é 2 a 1 pro Flamengo. Os gols do Flamengo marcados por Bruno Henrique e Everton Ribeiro. E o gol do Atlético Paranaense marcado pelo Rony. Fala, galera. Tudo bom? É meu palpite pro jogo contra o nosso querido Aprético, agora no domingo. É 2 a 1, Mengão. Gol de Bruno Henrique e Diego. Alô, galera do Coluna, meu palpite pra Flamengo e Atlético Paranaense, domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0, gols de Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Abraço a todos. Fala, pessoal. Tudo bom? O jogo agora contra o Atlético Paranaense. Meu palpite é 2 a 1, Flamengo. É 2 gols do Gabigol, tá? Pra desencantar. Forte abraço, galera. Fala, galera do Bolão. Pra mim, Everton Ribeiro e Bruno Henrique marcam, Mengão, 2 a 1 pra cima do Furacão. Valeu. Fala, galera do Bolão no Coluna do Fla. Meu palpite pro jogo deste domingo é que venceremos por 3 a 1. Um 2 gols do Bruno Henrique e um gol do Diego. Um abraço e boa sorte pra mim, é claro. Fala, galera do Coluna. Meu nome é Cristiano Fernandes e meu placar para Flamengo e Atlético Paranaense, 2 a 0 Flamengo, gols de Gabigol e Bruno Henrique. Valeu, grande abraço.